Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com dados tristes, lamentavelmente, reflexo atual da sociedade, muitos desempregados a essa indecisão, por que não aprova logo o renda cidadã, por que não dá prioridades, incentivo ao mercado de varejistas, por que não investe mais na indústria, estimulando mais postos de empregos, são muitas perguntas que a gente faz nesse momento, nesse cenário difícil que estamos enfrentando. Toda essa indecisão, vários parlamentares simplesmente parando as votações, porque agora estão entrando nessa onda de apoios para os seus prefeitos, os seus candidatos, a reeleição, enfim. E aí a gente faz uma pergunta, qual é a prioridade dos nossos representantes? Ajudar o povo aprovando os projetos que realmente vá para atender a grande demanda? Ou simplesmente só apoiar os seus candidatos? É uma pergunta que você, inclusive, está entendendo o que está acontecendo. Tudo isso é indecisão, indecisão política, lamentavelmente apenas um homem não consegue decidir tudo isso. Estou falando do presidente Jair Bolsonaro, que tem seus projetos em mente, mas ele não vota, ele indica, ele pode aprovar ou sancionar, mas o Congresso é que vai debater e nesse momento a pergunta fica no ar. O reflexo atual da sociedade, o número de pessoas que estão desempregadas não é nada bom, e o que vem por aí é pior, esposa grávida, três filhos e dois despejos em dois meses, o drama dos inquilinos expulsos de casa durante essa pandemia, sem conseguir pagar aluguel, e aí teve que deixar o seu apartamento, foi morar com sua família, e aí três meses depois o Estado pediu a reintegração de posse do terreno e ele foi despejado de novo. É um dos exemplos que eu vou falar nesse vídeo. Muita gente vai se identificar também nessa situação, lamentavelmente, é o reflexo atual da sociedade. Muitas dúvidas, muitas indecisões, gerando um cenário muito difícil na economia. Aumenta aí o volume, se bora com os detalhes. Para você que está ligado aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Olá meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, sempre informando a você, deixando você a paz de tudo, e lógico, logo no início desse vídeo, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dar um like, dar um joinha, é importante você fazer isso agora, tá? Porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo. Já desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome escreveu, está destacado em vermelho, então clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem é o culpado? É o Congresso? Por não votar, por não aprovar os projetos que a sociedade espera? A culpa é do presidente Jair Bolsonaro? De quem é a culpa? Os senadores, os deputados? É do povo a culpa porque elegeu esses que estão representando? O que eu sei é que a economia vai mal, muito mal, e muita gente está enfrentando uma situação cada vez pior. Olha, eu vou contar um exemplo que eu acompanho, que eu vi, e eu fiquei assim, muita gente, eu sempre vejo os relatos, muita gente vai se identificar com esse caso. No caminho para a sua casa, depois do trabalho, na noite da última quarta-feira, dia 7 de outubro, o motoboy Juscelio de Souza, de 39 anos, se pergunta como fará para pagar o aluguel nesse mês. O local em que vive, com a sua esposa, grávida de 7 meses, e os três filhos na cidade de Diadema, já é a terceira moradia da família durante a pandemia, mas se não conseguirem os 600 reais para pagar o aluguel, poderão não ter para onde ir. Antes da pandemia, esse cidadão e toda a família moravam em São Bernardo do Campo, em um apartamento alugado no Jardim Silvina. Quando a crise gerada por essa pandemia, levou os chefes do pai de família a reduzirem o seu salário, e aí ficou impossível pagar o valor desse aluguel. E aí ele disse, ou a gente pagava as contas, ou a gente comprava comida. O dono do apartamento pediu o imóvel de volta, e a família ficou sem ter para onde ir. Com o que estava recebendo, menos de 600 reais, e em meio a essa pandemia, esse desempregado não conseguiu alugar outro lugar. E aí, desesperado quanto a ele, pediu a líderes de uma ocupação que tinha visto em Diadema, durante uma entrega de motos, e poderia ficar no local. A ocupação do Jardim Ruiz, que ficava em um terreno vazio, próximo à rodovia dos imigrantes. Foi feita por várias pessoas que ficaram desempregadas durante essa pandemia. Eles arrumaram um espaço de nove metros por cinco metros, mas se a gente não construísse um barraco em uma semana, ia perder mesmo isso, conta o desempregado. Como ele usava uma moto da empresa no trabalho, o rapaz, esse desempregado, pôde vender sua moto que usava para ganhar um dinheiro, esse trabalhando após o expediente, para poder construir o barraco, e não deixar a família desabrigada. A moto não rendeu muito, Juscelio também teve de pedir dinheiro emprestado ao irmão, e aos chefes, para poder comprar material de construção. Ele mesmo construiu o barraco, e levou seus móveis para a ocupação com a ajuda de amigos. Tinha esperança de poder ficar ali por algum tempo, pelo menos até conseguir pagar as dívidas e comprar novamente uma moto. Mas, em menos de 35 dias, o Juscelio, a sua esposa e os três filhos foram despejados de novo, ao lado de outras 179 famílias, quando o governo do estado de São Paulo e as ecovias conseguiram na justiça a ordem para a remoção das famílias do local. Muitas, muitas, mas são muitas situações, são vários exemplos. Eu não vou mais estender, porque tem muitos casos, muitos exemplos de pessoas que simplesmente perderam seus empregos, pessoas que estão desempregadas devido a essa pandemia, pessoas que estão vivendo dependendo exclusivamente dessa renda do auxílio emergencial, e pasmem. Vários exemplos que eu vi, inclusive pessoas que relataram, eu não quis contar outras histórias, mas outras pessoas me passaram, que além de estarem desempregadas, que estavam recebendo o auxílio emergencial, chegou agora nessa renda de 300 reais, que é o auxílio emergencial, a partir da sexta, simplesmente foram desvinculados, foram cortados. E agora, Alex, vou viver de quê? Estou desempregado, tenho filhos, tenho uma esposa, moro numa casa alugada, o governo vai fazer o que por mim? Essa mesma pergunta eu faço a você, para a gente refletir. Esse é o atual momento que o Brasil está enfrentando. Milhões de brasileiros que perderam seu emprego, e agora estão sendo cortados do auxílio emergencial, esse é o reflexo atual da sociedade, e que o Congresso provavelmente poderá entrar em recesso, esperamos que não, que vá até o mês de janeiro de 2021, e que vote e decida logo o futuro de vários projetos, inclusive benefícios serão aprovados para poder ajudar essas pessoas, mas até agora não tenho esperança de nada. E a pergunta que eu faço a você, você conhece alguém que está nessa mesma situação? Você está nessa situação? Comenta aqui embaixo. Você está desempregado, perdeu seu emprego, seu esposo perdeu emprego, seu filho perdeu emprego nesse momento, vocês estavam dependendo de quê? Do auxílio emergencial? E de repente foram cortados? Se isso aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Comenta a situação, de repente você conhece alguém que passou por isso, é triste, é humilhante depender de uma ajuda do governo federal, e o pior de tudo, ser cortado nesse momento, que ninguém consegue emprego, e a única renda que tem é o auxílio emergencial, e milhões de brasileiros simplesmente foram cortados, com uma regra só para enxugar a folha de pagamento. É difícil demais. A solução, a esperança ainda, a gente sempre espera no nosso Senhor, a esperança sempre em Deus, mas aqui nessa terra, se você de repente enfrentou, ou está enfrentando essa situação, vários especialistas, vários comentaristas, dizem que procure os seus direitos, exija os seus direitos. E nesse caso, se você perdeu o seu auxílio emergencial, vá à defensoria pública da sua cidade, da sua região, leve os papéis, RG, CPF, os documentos necessários, não perca tempo, não perca essa oportunidade, porque ainda dá tempo de você fazer a sua contestação. Então, se você está dependendo dessa renda, do auxílio emergencial, e de repente foi cortado, não perca tempo. Vá à defensoria pública da sua cidade, entre como ação, procure o defensor, explique a sua situação, se você tem filhos, e você sabe que você foi injustamente cortado, a lei lhe assiste, e você poderá ganhar, porque a defensoria pública poderá inverter essa situação, e você irá receber os seus direitos. Com atraso, mas ele irá receber. Então, vários relatos, vários exemplos que eu recebi, muita gente questionando, Alex, eu fui cortado injustamente, agora, o que vai ser de mim? Se o governo não incentiva a indústria, a economia, o comércio, para poder reforçar nesse momento difícil, o que vai ser da gente? Sem emprego, e agora sem o auxílio emergencial. Não tem uma decisão final, porque o Renda Cidadã está sendo debatido, mas nada definido, o Renda Brasil ficou para 2022, muita gente do Bolsa Família, que estava recebendo auxílio, também foi cortado, voltou a receber o valor antigo, então, e o pior de tudo, que não há transparência, não há transparência, a verdade é essa, muita gente, que eu já vi, e me perguntando, Alex, eu me enquadro em todas as regras, e simplesmente eu fui cortado, simplesmente fui cortada, essa é a dica, tá pessoal, essa é a dica, infelizmente o reflexo atual da nossa sociedade, é esse o reflexo, muita gente desempregada, não tem esperança, se vai ter a aprovação de algum novo benefício, como o Renda Cidadã, enfim, é difícil, mas aí, tudo isso é gerado por indecisões, nesse cenário político, que a gente vive, e a economia, vai refletir nos mais humildes, e você, mais vulnerável, é que sente na pele, a falta de recursos, a falta de dinheiro, da tua opinião a respeito de tudo isso, de quem a culpa, de quem a culpa, é do congresso, que não se define, que não decide, a medida provisória mil, por exemplo, é uma, poderia já ter decidido, bota logo para votar, para voltar aí os 600 reais, a culpa é de quem, do presidente Bolsonaro, ou não, é do congresso, é do próprio povo, que não está sabendo escolher, os seus representantes, da tua opinião, lamentavelmente, é muito triste, o que a gente está vendo, o que a gente está, é, é, vivenciando nesse momento, pessoal, mudando de assunto, deixa eu recomendar para você, porque é uma verdadeira febre, o Free Fire, Free Fire, a criançada curte, gosta demais, os jovens, adolescentes, eu recomendo esse canal aqui, Trainee Player, Trainee Player, vou deixar, inclusive, todo dia tem live nesse canal, e eu vou deixar, o link, desse vídeo, no final, desse vídeo aqui, no topo dos comentários, para você ir lá, conferir, inclusive, se inscrever, tá certo? Você que tem um filho, um sobrinho, um amigo, você mesmo, que quer curtir, vai lá, eu recomendo, tá bom pessoal? Muito bem, estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex com X, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, vai lá, blog Alex Silva, o que é que está acontecendo com o nosso país, de que a culpa, tem alguma solução? Aponte, comenta aqui, dá a tua opinião, qual seria a saída, tá? Qual seria a saída nesse momento? Abraço a todos, pessoal, obrigado pelo carinho aí, que Deus dê sabedoria, aos nossos representantes, que pensem mais no povo, situação não está fácil, para ninguém. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri